O fogo é o único elemento que inicia e fecha o ciclo. Por que a gente vai acordar às 5h04 da manhã? Porque eu quero contribuir a estimular o elemento fogo em você. Eu quero que junto, de manhã, a gente semeie propósito. A gente coloque uma aula às 5h da manhã, ela vale três vezes mais do que uma aula às 20h. Porque às 20h todo mundo está aqui, mas você já está com suas funções vitais. A maioria já está um pouco cansado. Às vezes você não consegue absorver tanto. Agora, de manhã, você está alerta. A sua mente vai receber muito mais dessas informações de uma forma diferente. E essas informações vão reverberar ao longo do seu dia. Algumas pessoas falam assim, Stefano, mesmo que tenha a questão da contribuição consciente, mesmo assim eu quero participar ao vivo. Por quê? Porque ao vivo é importante. Então, assim, quem puder assistir ao vivo, independentemente de tudo, é bom assistir ao vivo. Porque ao vivo tem uma energia e você, acordando cedo, você se conectará com a energia do elemento fogo. Ok? E o elemento fogo é o elemento primordial para alquimia. Por quê? Porque o fogo é o elemento que dá origem a tudo. O fogo é o único elemento que inicia e fecha o ciclo. Então, se você não dominar o elemento fogo, se você não conectar com o elemento fogo, pode ser que os outros elementos não despertem, não acordem. Então, é por isso que nós iremos fazer o exercício de acordar cedo, para poder conectar e para poder focar. Às cinco da manhã, a maioria, não tem ninguém acordado. Então, você faz a sua aula no telefone, no computador. Você assiste aí, focado, sem ninguém te atrapalhando, com concentração absoluta. Abertura 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 Abertura